Eu não posso mais ficar aqui a esperar E um dia de repente você volte para mim Vejo caminhões e carros apreensados A passar por mim Estou sentada à beira de um caminho Que não tem mais fim Meu olhar se perde na poeira Dessa estrada triste Onde a tristeza e a saudade de você Ainda existe Esse sol que queima no meu rosto Um resto de esperança De ao menos ir de perto se olhar Que eu trago na lembrança Preciso acabar logo com isso Preciso lembrar que eu existo Que eu existo Que eu existo Em a chuva molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas larguem mais os pingos dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada Sou pobre resto de esperança Sou pobre resto de esperança E então eu existo Eu existo Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo, tudo Se confundem com meu rosto Se confunde em minha mente Minha sombra me acompanha Minha sombra, minha sombra Estou morrendo lentamente Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho Esperando a vida inteira por você Sentada à beira do caminho Preciso agarrar Logo com o Cristo Preciso lembrar Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo Que eu existo